Meu amigo e companheiro, um conselho eu te dou Vem servir a Jesus Cristo pra não ser um pecador Vem limpar a sua alma, ser um servo do Senhor Jesus te chama, Jesus te quer, para o seu reino Jesus de Nazaré Teu amigo ainda é tempo pra gozar a eterna luz Vem limpar seu coração entregando-se a Jesus Porque para nos salvar, Ele morreu numa cruz Jesus te chama, Jesus te quer, para o seu reino Jesus de Nazaré Jesus disse ao pecador, venha como estiver Eu te dou a salvação, como salvei a Noé Pois Ele é o nosso Pai, Jesus de Nazaré Jesus te chama, Jesus te quer, para o seu reino Jesus de Nazaré Jesus te quer, para o seu reino Jesus de Nazaré